Uma mulher sofreu leves curiações na manhã do último domingo após bater e derrubar um poste na Marginal Neblina. Raíssa Hassandra de Aguiar, de 29 anos, teve a CNH apreendida pela PM por dirigir a embriagada. No veículo foram encontradas latas de cerveja. O sargento Pinheiro deu detalhes sobre a ocorrência. As informações que nós obtivemos é que ligaram lá no CIOP que tinha acontecido um acidente de trânsito com vítima. Aí ao chegarmos no local, deparamos aqui com um acidente que uma senhora, aparentemente embriagada, colidiu com o poste e o poste veio a cair. Inclusive o pessoal, quando nós já chegamos, o pessoal do corpo de bombeiro já se encontrava no local. Segundo a informação do pessoal do SAMU, não corre o risco de morte. O estado dela, quando nós chegamos, era aparentemente normal, só que ela estava se comunicando pouco. Com certeza, isso aí já é fato, é realidade de álcool e volante não combina.